Deus, Deus de milagres, Deus que cura, Deus que pode mudar a nossa vida, Senhor, para melhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir, Deus é o Senhor, o Deus que promete, que cumpre, Pai, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos em Ti, ó Pai, o Senhor é o Jeová, Rafa, Jeová que cura, e se tem alguém aqui essa noite que precisa de cura, Senhor, Vem a visitar, ó Pai, vem a visitar neste momento, Senhor, o Teu povo que precisa de Ti, ó Deus, Pai, o Teu povo Te ama, ouça, Senhor, o amor do Teu povo, ó Aleluia, Deus, Vestido em majestade, toda terra se alegra, toda terra se alegra, Coberto pela luz, e as trevas se escondem, e preve com sua voz, ó Deus, e preve com sua voz, O Cão, céu, 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 voce, ó Deus, É o Senhor E eu tenho minha dor E eu tenho em Suas mãos E sim, eu tenho minha dor E sim, eu tenho minha dor E eu tenho minha dor